Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, os termos da lei Bitcoin em tramitação no Congresso poderão impedir que clientes de exchanges de estrangeiras realizem saques de reais oriundos de operações com criptomoedas, caso a plataforma não atue em plena conformidade com a nova legislação brasileira, afirmou o advogado e professor do INSPER e do IBMEC, Isaac Costa, em participação no programa Cripto Mais. Na prática, o projeto de lei nº 4.401, aprovado no Senado na terça-feira, dia 26, em substituição ao PL 3.825-2019, determina que as exchanges com sede no exterior que não se enquadrarem integralmente a nova legislação serão consideradas ilegais. O PL agora está encaminhando para análise da Câmara dos Deputados e, se aprovado, deverá ser sancionado pelo presidente da República para então entrar em vigor. Segundo Costa, clientes de exchanges de estrangeiras não necessariamente serão impedidos de utilizar as exchanges estrangeiras ou DEX, exchanges descentralizadas, para realizar operações de compra e venda de criptoativos. No entanto, caso queiram converter suas criptomoedas em reais e transferi-las para suas contas bancárias, os investidores brasileiros terão que transferir suas criptomoedas para uma exchange legalizada nos termos da nova lei, explicou o advogado. Ainda assim, segundo o alertor Costa, os investidores que mantêm seus criptoativos sobre custódia própria poderiam vir a ter problemas com a Receita Federal em função do desconhecimento prévio sobre a origem desses ativos. Os termos do PL aprovado representam uma vitória das exchanges brasileiras, que há muito tempo cobravam pela definição de regras claras e uniformes para empresas que oferecem serviços de compra e venda de criptomoedas no Brasil. Segundo os agentes do mercado brasileiro, a ausência de um marco regulatório criava condições desiguais de competitividade, favorecendo empresas sem representação legal no Brasil e, portanto, imunes ao controle de órgãos reguladores do sistema financeiro. O advogado afirmou ainda que o marco regulatório obrigará não apenas as exchanges estrangeiras a se adaptarem à nova realidade do mercado brasileiro de criptomoedas, mas também os clientes dessas empresas que precisarão ficar mais atentos às suas obrigações fiscais. E bom, meus amigos, se fizermos uma rápida retrospectiva, primeiramente as criptomoedas eram tidas como dinheiro de bandido e foram proibidas e permitidas várias vezes pelo mundo ao longo de muito tempo. Mas isso nunca adiantou de muita coisa, visto que as pessoas continuaram usando. Depois, grandes instituições financeiras fizeram compras de maneira oculta, encheram os seus bolsos e só depois que anunciaram as suas compras. E eis que chega a ideia da regulação. O que mais o Estado poderia fazer? Ver tudo isso acontecendo e não pegar nada, nem uma fatiazinha desse bolo? Bom, por enquanto eles conseguiram regularam várias corretoras e agora pretendem dificultar a vida das que não se adequaram ao seu sistema e assim indiretamente dificultando a vida dos usuários destas. Tudo é sempre pensado e o Estado não vai parar por aí e muitos planos ainda vão ser revelados ao longo desse ano.